Fala rapaziada, saudações rubro-negra, já já tem Mengão e Alcas no Maracanã e parece que o Jorge Sampaoli meteu o louco, hein? Chegou aí as informações no celular da Daniela, ela que revelou ao vivo na ESPN Brasil a provável escalação e surpreendeu todos da imprensa. Antes disso, é claro, peço a tua inscrição, peço o teu like, deixa o teu like que vai ajudar demais e ativa aí o teu sininho pra você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Flar. E antes disso, é claro, quero agradecer a todos vocês aqui do canal, a nação rubro-negra que me ajudaram a bater a meta aí de 80 mil inscritos ainda este mês. Muito obrigado mesmo de coração, sem vocês eu não sou nada, gente. Muito obrigado mesmo. E agora vamos assistir aí essa sonora, assista até o final que eu já volto aqui com vocês. Agora, a Letícia Marques, que é uma das setoristas do Globosport.com, do Flamengo, está aqui conversando comigo e ela subiu uma matéria com a informação dela, então eu vou usar também a informação dela para juntar as peças. A Letícia fala o seguinte, que são muitos times treinados, que são muitas mudanças, mas que a indicação tem esses nomezinhos que eu falei, tem mais alguns diferentes. Então, a possível escalação diante do que ele fez de treinamento, pra agora, a gente vai ter que arrumar a nossa tela, hein, é Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz na dupla de zaga com o Léo Pereira e o Felipe Luiz, como a gente tinha adiantado aqui. Aí o meio campo está diferente. O meio campo realmente está com o Gerson Poupado, com o Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Olha lá. Esta é uma possibilidade mais próxima. Nossa, não vou dormir. Ih, rapaz, o pessoal está rápido, hein. Olha lá, está rápido. Deixa eu ver se é isso aí. É isso aí, Thiago Maia e Vitor Hugo. É isso aí, Wesley, Davi, Léo, Felipe, Thiago, Vitor Hugo, Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Nossa. Você pode questionar, é o melhor Flamengo que teria pra ir a campo hoje? Eu volto a dizer, pra mim, o melhor Flamengo hoje tem o Gerson. Mas, cara, olha o time aí. É Arrascaeta e Everton Ribeiro no meio campo. Não vai ter Gabigol e Pedro, vai ter Bruno Henrique e Pedro. Não dá pra temer nada, não vai acontecer nada. Agora, são testes. O que vai acontecer é o seguinte, o Bruno Henrique joga pra caramba, faz um jogaço. Aí fica na cabeça do São Paulo, opa, vamos ir pro próximo. Eu tenho um questionamento, aliás, uma observação sobre esse time que eu acho que é uma coisa que pode funcionar para jogos futuros. Quando você tem um Flamengo que você coloca o Arrascaeta como protagonista junto com o Bruno Henrique pela esquerda, você abre outros lados do campo. Porque o que tem acontecido? O Ayrton Lucas, o Cebolinha, o Gerson e o Arrascaeta, eles podem ficar todos naquela faixa ali do meio pra frente na esquerda. E congestiona. Será que é um jogo, então, pra, de repente, ele achar soluções até pra abrir esse jogo pro outro lado do campo? Não, porque é o seguinte, naquela escalação, se puder botar a escalação, por gentileza, você vai ver que o Filipe Ruiz, geralmente, é um lateral que entra. Sim. É um jogador construtor, né? Ele entra pra construir a jogada pelo meio do campo. O Arrascaeta vai ter a oportunidade de jogar mais próximo do centroavante, que é o Pedro. Porque aquele espaço da esquerda vai ser utilizado pelo Bruno Henrique. Qual é a melhor performance do Bruno Henrique? Ali. A velocidade, o arranque, aquela puxada pela esquerda. Ele tá correndo bem, treinou muito hoje. Tá, o Bruno Henrique tá voltando a ser o Bruno Henrique. E é isso que é interessante pro time do Flamengo. Aí abre do outro lado o Wesley, porque o Pedro vem, o Everton Ribeiro não é um carrilheiro, não é um jogador que faz toda a beirada no campo, passa o Wesley por ali. E aí tem dois volantes pra segurar um pouquinho a bronca no meio campo. Então eu acho que o Flamengo tá muito balanceado. Não é uma escalação assim que promove suspiros no torcedor. Ah, o treinador tá promovendo loucura. Puxa vida. O time tá equilibrado, o time tá montado, de uma certa forma, até pra mim, surpreendentemente, com dois meias chegando, com dois atacantes, com dois volantes que sabem jogar. Abre o espaço pro Wesley pelo lado direito, tem o Bruno Henrique voltando pelo lado esquerdo. Eu acho que o time do Flamengo tá bem montado e são nomes muito interessantes. Esse time aí briga no Campeonato Brasileiro, esse time briga entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. É uma muita qualidade. Agora, está poupando alguns titulares no meu time, que eu imagino que ele tenha, está. Ah, porque aí não estão aí Tom Lucas, Gerson, acho que o Gabigol tá na mira dele mais como titulado que o Pedro. E o Tibolino. Não, e o Fabrício Bruno também. O Fabrício Bruno jogou todas as partidas com ele. Você já falou cinco nomes. Aí eu acho que ele dá uma poupada. Cebolinha e o Fabrício Bruno. Se o time aí provável, não tem o Cebolinha, então. Não. O de hoje, tá. Ah, não, é porque vai ter o Bruno Henrique. Bruno Henrique jogando no lugar do Cebolinha. Bom demais, que é o primeiro jogo como titular depois da lesão. Mas acho que tira Ayrton Lucas, Gerson, o Gabigol. Vejo o Fabrício. Cebolinha parece ter muita moral com ele também. Então acho que ele dá uma oportunidade pro Bruno, por ser contra o Alckmin, se eu voltar, começar. Pode ser, pode ser. Mas você vê que com cinco modificações, entre aspas, aí de titulares, olha que o Flamengo que vai a campo. Com mais outros que poderão ser titulares. O Bruno Henrique, repite, faz uma grande partida, passa a ser ele o preferido. E o titular. E aí dança o Cebolinha. E aí resolve-se lá se vai jogar Pedro ou o Gabigol. Se Pedro jogar bem, ótimo. A galera chegando lá, Mauro. Fazer a parte dele, mas eu ainda acho que o Gabigol está à frente no conceito, no conceito, pelo que a gente tem visto, do Sampaoli. Fabrício, jogou todas com ele. Tirou? Ah, põe lá o Davi Luiz, tá pra mim? Ele dá uma descansada. É óbvio que o Ayrton não pode ser mais reserva do Filipe. Não é mais. Até porque o Filipe está numa transição de fim de carreira, né? É outra, é outra história. Não dá. Está voando, você pegar toda a temporada, talvez o Ayrton Lucas tenha sido o melhor jogador do Flamengo. Nos últimos jogos, o Gerson tem aparecido como o melhor. Mas o Fabrício, pensar desde o começo do ano, o Ayrton, desculpa, desde o começo do ano, está muito bem. Então, assim, neste caso, eu imagino que está descansando mesmo o jogo contra o Fortaleza e olhando o adversário que é hoje, né? Se ele estivesse decidindo hoje contra o Haas e a vaga, opa, aí vamos pensar diferente. Não é o caso. É contra o Poçante, como ele gosta de dizer. O intrépido Alcans. O intrépido Alcans. O intrépido Alcans. É um jogo importante, então, eu acho que para mostrar a força do elenco e dar confiança a algumas peças. Eu questionei, eu mesmo questionei no jogo passado por que ele não usou o Felipe Luiz, que é a lateral esquerda de ofício, e colocou ali improvisado o Léo. Então, hoje ele dá a minutagem para o Bruno Henrique voltando de lesão. Coloca o Vitor Hugo, que é um jogador querido por ele, para jogar e também tem se mostrado um jogador confiável. É a maneira que ele tem de dizer, ó, é jogo, porque é jogo importante. É jogo de libertadores, é jogo que vale classificação, é jogo que pode definir primeiro e segundo do grupo. Então, não é qualquer jogo. Mas eu já não sei se é tão bom assim ser primeiro ou segundo. Porque no grupo do segundo tem River Plate, Atlético Mineiro, pode ter o Flamengo. Esse grupo, esse pote dois aí vai estar venenoso. Esse segundo aí... Vai estar tão equilibrado quanto o pote um. Então, eu acho que ser pote um, pote dois, a diferença é decidir em casa. O pessoal do pote um decide em casa. E se o Palmeiras ganhar a partida ainda amanhã do Bolívar, o Palmeiras será o primeiro no geral. E aí o Palmeiras pode definir todas as suas partidas, de oitavas, quartas, semi e final. Afinal, não, porque a final é partida única. O Palmeiras pode definir esses últimos jogos jogando em casa. Então, é evidente que esse resultado faz muita diferença. Ser primeiro para o Flamengo é importante, porque nós estamos tratando de Flamengo. Mas agora não depende mais dele, né? A torcida não imaginava isso. Agora depende dele? Não, né? Não, agora depende do que vai acontecer no jogo do Racing. No outro jogo. Então, exato. Então, é o seguinte. O que ele tem que fazer? A parte dele. Entra lá... Ganhar o jogo? Dá um... É. Dá um sacode no Alcas. E aí vai ver. Ah, se foi primeiro, ou... Deu um azar, porque o outro ganhou lá e tal. Então, somos segundo. Ok, o pote segundo... O que cabe ao Flamengo... O pote do segundo passa a ser temido. O mais temido. O Flamengo cabe a ele ganhar o jogo. Ponto. Se ele vai ser primeiro ou segundo do grupo, isso vai ser decidido no jogo do Racing. Se não pode ser também para dar confiança a esses caras que, na nossa visão, de quem está fora do grupo, dos treinamentos, não são situações. Eu sei que vai ter torcedor do Flamengo. Eu sei que vai ter torcedor do Flamengo. Porque tudo passa pelo resultado, né? Porque as pessoas analisam depois do fato consumado. Como eu prefiro não ser engenheiro de obra pronta, eu acho que a escalação do Flamengo está muito equilibrada e é suficiente para ganhar do intrépido Alcas. É uma oportunidade ótima para voltar com o Bruno Henrique desde o começo. Uma ótima oportunidade. E outro, Cebolinha vem jogando vários jogos. Agora vamos ver como é que está o Bruno desde o início. Não sei nem se ele suporta 90 minutos. Essa é uma informação que eu não tenho. É, rapaziada. O Sampaoli, rapaz, se essa mesmo for a escalação, que, cara, já gosta de vazar a escalação do Flamengo, hein? Pelo amor de Deus. É uma coisa muito chata. Mas se for mesmo esta escalação aí, a coisa, hein? Vai ser meio diferente contra o Alcas. Muito diferente mesmo. Mas vamos ver no que vai dar, hein? O que você achou disso? Deixa aqui o teu comentário que eu quero saber muito da tua opinião. Se inscreva no canal, deixa o teu like e ativa aí o teu sininho para vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Flar. Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras. Tchau. 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 Tchau.